Sabe, depois que eu já trabalhei, já lutei, já briguei, não sei o quê, e aí eu chego a essa compreensão de que tudo valeu, tudo fez parte do meu crescimento, do meu aprendizado e tal. Agora com 75 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Então assim, a cultura védica, ela tem algumas, digamos assim, fases da vida. A primeira fase é a fase de você se constituir como um ser funcional e de receber conhecimento espiritual. A segunda fase é você trabalhar no mundo, digamos assim, fazer com que ele possa ser produzido. A terceira fase é você começar a fazer com que a próxima geração assuma o comando. E a quarta fase é você cair fora, tipo, ficar na floresta ou em qualquer coisa que seja, só tendo tempo para fazer a sua atividade espiritual. Então esses são os quatro ashramas, são as quatro, digamos, fases da vida na cultura védica. A primeira fase, eu não sei o nome de todos dela de qual, mas assim, a primeira fase é chamada de Brahmacharya, que é a fase onde você deve ser educado espiritualmente. Por que você deve ser educado espiritualmente? Porque você vai aprender, você, digamos assim, naturalmente vai desenvolver o intelecto, isso pode ser um problema, a gente já vai chegar a ele. Mas nessa primeira fase, antes do teu intelecto chegar, você já tem que estar sob a guiância de um conhecimento espiritualista. Então não importa se você está isso no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, você antes de se transformar em alguém que pensa, você precisa ser uma pessoa que reconhece o divino. Porque se você começar a pensar sem reconhecer o divino, nossa, aquela razão vai produzir bombas atômicas formidáveis. Então nessa primeira fase, no geral, você pode assumir que é ter 25 anos de idade. A segunda fase, é uma fase onde você, ok, você já sabe que você é parte do divino. Agora está na hora de você, digamos, trabalhar na materialidade para que ela possa ser reproduzida. Porque a materialidade é um oitavo da expressão do divino. E ela é um palco onde o divino, digamos, ensina as suas milhões de manifestações. Ok? Então esse palco, ele, digamos assim, precisa ser recriado. E você é um agente do divino ali, recriando. E aí tem o conceito de Dharma, que é o conceito de, digamos assim, você trabalhar, se sentindo como parte do divino. Ok? Aí você pode supor que isso é dos 25 a 50, contemporaneamente você poderia chamar isso mais ou menos dos 20 aos 60. Ok? Aí depois dessa fase. Tem a fase onde o teu corpo físico, a princípio, já não está funcionando tão bem assim. E teus filhos já estão, de alguma forma, capazes de substituir você em algumas funções. E teu objetivo é ser professor deles. É a idade dos avós, que é a terceira idade. Que é a idade onde o teu objetivo principal não é, digamos assim, estar com a mão na massa. É estar, digamos assim, ajudando as pessoas que tomam a mão na massa. É saber como botar a mão na massa. Ok? Que, contemporaneamente, é a avó cuidando do neto para que a mãe possa não sei o que. Etc. Ok? E a quarta fase da vida, que é a quarta idade da cultura védica, que é para isso que a gente, digamos assim, tem a euveda, para chegar lá. A quarta fase da vida é onde você já não tem mais a menor responsabilidade sobre o seu neto, inclusive sobre o seu bisneto. Já era. Você e o mundo material já não tem a menor relação. Você já está se preparando, entre aspas, para morrer antes de que teu corpo morra. Ou seja, é o período de você mergulhar no teu processo de autoconhecimento, porque você já cumpriu todas as outras fases. E você está livre de dar uma arata, calma e mokshan. Ou seja, você já está, digamos assim, aprendeu qual é o seu dever. Você já trabalhou para gerar a sustentação material. Você já está... já viveu tudo o que queria. Já viajou para os Maldivos e o que fez. E ali, agora, você está só no seu processo de autoconhecimento, que é, digamos assim, pegar o divino e ficar dando... se banhando dele. Ok? Então, a ideia da psicologia védica é fazer com que você tenha um crescimento espiritual nessa vida. O melhor... Você vai achando mais o que você falou que vai para a floresta. Isso, vai para a floresta, que é o... Vana, qualquer coisa. É o momento do renunciado. É onde você está na cavela, onde a pessoa não sabe nem seu telefone, nem seu endereço. Não, não. Tem telefone. Você já cumpriu tudo o que você tinha que cumprir. Mas não é retirar para uma sinualidade, né? Oi? Ainda você fica devendo. Por que você fica devendo? Só da forma de você estar aqui, presente, com uma oportunidade do divino, é uma forma de você estar indo a devendo, ser devedor. Então, essa é uma cultura que a cultura védica, a princípio, tem uma versão assim, você é absolutamente divino. Pecado não existe dentro da cultura védica. Existe erro. E qual é o erro? A gente se esquecer de que a gente é divino. Só existe um pecado, um erro dentro da cultura védica. É que você perdeu a percepção de que você é divino. Ou você perdeu a percepção de que a pessoa do teu lado é divino. Ou você perdeu a percepção de que o negócio que está acontecendo na tua frente é divino. Isso é praga e a parada. Isso é a perda do contato. É perda do yoga. No estado de yoga, por mais, digamos, holocaustico que seja a coisa que está na tua frente, no estado de yoga, aquilo ainda é plenamente divino. Porque, como a gente viu, o divino, ele só passa a existir de uma forma transitória com o conceito de tempo. O próprio conceito de tempo existir precisa do desejo. No momento onde o yoga queima a raiz do desejo, está lá com o Patanjara. Quem é que estava com o Patanjara? Isso. Se você quiser, você pesquisa lá. O objetivo do yoga é queimar as sementes do desejo. Porque quando você queima a sementes do desejo, o que acaba? O tempo. Quando acaba o tempo, acaba a separatividade. Porque a mente, ela precisa de um conceito fundamental, que é o A e o B para existir. E a manifestação mais inicial do A e do B é o tempo. Tempo 1 e tempo 2, como coisas distintas. Se o tempo 1 e o tempo 2 são coisas distintas, você está em sama, equinânime, di, mente. Se a tua mente está em samadhi, não existe tempo, por definição. Por que que não existe tempo? Aí você vai falar, pô, Tiago, você é muito louco, cara. O tempo sempre vai existir, o tempo sempre vai existir. Aquela flecha nunca vai parar de correr. No yoga, não. Para o divino, não. Aí chegando a questão da apatia, do tipo, sou um yoga iluminado e tem um mendigo na minha frente. O que fazer? Sou um yoga iluminado e tem alguém batendo no cachorro na minha frente. O que fazer? Sou um yoga iluminado e alguém no trabalho está xingando e está me gritando comigo. O que fazer? Ok. Bom, aí a gente vai começar a entrar na instrumentação do, digamos assim, dos conceitos que a gente precisa para falar. Você precisa usar o seu discernimento para observar a sua mente emocional e saber o que fazer. Aí pronto, calma, relaxa. Existe o conceito fundamental de consciência e de matéria. Esse conceito de conhecimento fundamental de matéria e de consciência, entre outras formas, vai ser chamado de Purusha e Prakriti. Pode ser chamado de Shiva Shakti, pode ser chamado de várias coisas. Mas, basicamente, vocês entendam, por favor, que Purusha, ou Um, que seja, é um princípio de consciência manifesto. Ok? E Prakriti, ou dois, por exemplo, poderia ser Krishna irada, poderia ser Shiva Shakti, poderia ser o que for. Ok? E o dois é o princípio da matéria manifesto. Ok? Então, nesse desenho aqui que a gente está falando, a gente está chegando nesse espaço aqui, onde, digamos assim, o cosmos existe. A matéria existe. A luz já existe de uma maneira onde Deus fala Fiat Lux. Ok? Então, aqui, nesse lugar, Deus ainda está falando Fiat Lux. Aqui, porque, assim, se Deus existe, existe alguma coisa antes de falar Fiat Lux. Certo? Só que no momento em que, digamos, Deus falou Fiat Lux, o tempo começou a existir. Ali, ele estava em um estado onde o conceito de tempo já existia, mas o tempo ainda não tinha se manifestado. Aí, quando teve o Fiat Lux, você chegou a um lugar onde tinha primeiro uma consciência primeira, primordial, e uma matéria primeira. Ok? Essa consciência primeira e a matéria primeira veio com o dever de casa. Atenção. Eu que sou um, deixe-me tornar múltiplo. Anota aí. Eu que sou um, deixe-me tornar múltiplo. O desejo é o desejo mais fundamental da manifestação da existência. Eco-ramo, qualquer coisa lá. Eu ainda não gravei isso. Malasco. Mas, em algum momento, quando eu estiver pronto para gravar isso, o universo vai garantir que eu lembre desse. Dessa essência. Mas, basicamente, por que o universo existe? Porque o divino, em algum momento, teve um desejo. Não é aquele divino lá, energia escura. É o divino matéria escura. Que já está dentro do relativo, porque o conceito de tempo já existe potencialmente. E ele falou, eu que sou um, deixe-me tornar múltiplo. E a partir de um desejo, o tempo é criado. E a partir do desejo e do tempo criado, é criado a inteligência divina. Que é chamada de Mahat. Vocês já escutaram uma palavra assim? Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi? Então, Mahat. É um conceito. que significa inteligência divina. Conhecimento divino. Sabedoria divina. Ok? Mahat. Então, a ideia, basicamente, é o seguinte. O divino estava lá. Ainda sem manifestar a existência. E dentro dele, por alguma razão qualquer, talvez ele precisasse se divertir um pouco. Ele, porque é chamado de Lila, é um entretenimento. O universo, dentro de uma das correntes de explicação, é só porque o divino, ele quer, digamos, se apresentar. Do mesmo. Sabe? Quando você, tipo, põe um karaokê na tua frente e fica cantando, porque você quer se divertir. De alguma forma, para alguma das correntes. O universo se existe como uma forma do divino se expressar nas suas multiplicidades de potencialidades de expressão. Seja do maior dos santos ao maior dos demônios. Não existe nada que está fora do divino. Se não existe nada que está fora do divino, não existe pecado no sentido cristão da coisa. Ok? Só existe pecado no sentido de perda de conexão com o divino. E esse é, digamos, o único pecado que a gente, o tempo todo, acaba acontecendo. Quando a gente não está praticando yoga. Aí, beleza. Estamos formando o conceito que vai ser traduzido, mal e porcamente, como intelecto. Então, sempre que vocês estiverem lendo esses livros e vocês olharem lá a palavra intelecto. Vocês sabem, um grande arquiteto da, digamos assim, da visão maçônica, da coisa, existe uma grande inteligência. Esse é o Mahat. Ok? E esse grande Mahat, ele tem um dever de casa, que é, eu que sou um, deixe-me transformar em divino. Ele chegou com a missão, 06, vai lá e resolve. O Mahat olha e fala, putz, arranca o cara. Ele forma o princípio do ego. Porque o ego é justamente aquilo que faz com que você se sinta ser o produtor do resultado. Na medida em que você sente que você é o produtor do resultado, você tem desejos. E esses desejos não são satisfeitos, porque nunca você foi o produtor dos resultados. Calma. Mahat. Tem um dever de casa. gerar multiplicidade. E qual é o elemento, digamos assim, motor desse processo de geração da multiplicidade? Você criar um conceito, que vai acreditar que ele é o produtor dos resultados. No momento que esse treco, arrancar, se acha produtor dos resultados. Ele vai falar o seguinte, eu peguei isso daqui e fiz isso. Só que nesse momento já existe uma dualidade. Porque existe um eu. No momento em que existe um eu, o todo, o yoga, não existe. No momento que existe o eu, não existe a plenitude. No momento que não existe a plenitude, existe... Desejo. Tá dando pra acompanhar aqui, ou tipo, a areia tá movediça? Você vai lá, faz o sinal lá em cima. Tá, tá girando de novo. Tá? Com calma. No momento em que existe a noção de eu. Por definição. Pra esse momento eu existia. O noção de presença absoluta deixou de existir. Como é que você consegue entender minimamente isso que eu tô falando? Volta pra aquele lugar na tua vida, onde você tava tão em êxtase, que a noção de você desapareceu. Naquele momento, o eu não existia. Naquele momento, por definição, não tinha desejo. Porque se desejo existe, existe tempo. E se existe tempo, existe de alguma forma uma insatisfação. Porque todo desejo é um estado de insatisfação. Um estado de plenitude não é desejo. Você consegue aceitar essa daí e vai. Essa daí passa. Não passa? Vamos, então, voltar a um estado de plenitude. Pega o momento mais feliz que você teve na tua vida. Naquele momento, você sentiu que você precisava de alguma coisa a mais? Não, porque senão não era um momento de plenitude, sabe? Por definição, não era. Naquele momento de plenitude, aconteceu uma falha na Matrix de parecer que você, como conceito, não existia, não era completa. Não. Você era completa. Só que a gente, pra falar isso em palavrês, fica ruim. Porque a gente tem que falar, eu era completa. Mas o mais adequado no yoga era falar, só existia a plenitude. O eu não existia. O eu, a cara não está. Ok? Até que deu? Ou está, tipo, girando ainda, muito radical? Porque, assim, não adianta a gente ir muito pra frente. Se isso daqui, você passou. Lembra daquela história? O um tem que vir. Depois, o dois tem que vir. E se a gente for pro três, o dois tem que vir. Que nem na hora da alimentação, viu? Depois a gente vai falar dessa noite. O ponto é, não adianta a gente ir adiante. Se a cabeça aqui está gerando. Ok? Então, o que é fundamental? No processo de manifestação daquela história louca lá. Em algum momento, existiu a necessidade dentro do divino, de brincar e se transformar em múltiplo. Ok? Era só um quarto dele. Mas ele resolveu separar. Um oitavo vai, digamos assim, ser a base da existência. Que é, digamos assim, a consciência e o logos. Ok? E o outro oitavo vai ser o universo manifesto. Essas duas coisas vão estar se relacionando. Um é o Purusha e o outro é o Prakrita. Ok? Tudo bem? Aí, pra isso se manifestar. Foi criado o filhote. O Purusha e o Prakrita. Que é o Mahat. O Mahat chegou com o dever de casa. Ó, o senhorzão, ó. Não manifesta. Ele tem uma parte dele que tem desejo. As outras partes são um oceano de consciência. Essa parte que tem algum grau de desejo, ela não precisa se manifestar. E pra ela se manifestar, eu não sei o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu preciso criar um conceito que gere diferenciação. E esse conceito de diferenciação, a gente vai chamar de Arrancara. É o princípio do E. Eu sou. Ok? O produtor do resultado das ações. E de uma maneira muito sintética, o que é o Bhagavad Gita? Você. Não é o resultado. Não é o produtor do resultado das ações. Ok? Se é que a gente pode reduzir um negócio daquela, digamos, riqueza a uma frase, Isso é uma boa tentativa. Arjuna. Qualquer pessoa. Você não é o produtor do resultado das ações. Quem é esse? É a Arrancara. É o divino. Você é Arjuna. É a Arrancara. Tiago é a Arrancara. XY é a Arrancara. Isso nunca é o produtor final do resultado das ações. E sim a consciência divina. Deus. Se você quiser. Vamos lá. Vamos lá. Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.